Então pessoal, aí fiz uma atualização no drone, o drone pegava satélite rápido, não dava problema nenhum depois começou a dar problema, começou a demorar a pegar satélite, a velocidade normal ele não passava de 4km aí fui lá na configurações do aplicativo, entrei em controle, aí botei tudo em 100%, aí a velocidade subiu né, aí botei tudo em 100%, a velocidade em N passou de 4 para 8 mas no manual diz que no máximo vai a 10 metros por segundo, mas não passou de 8 e aí estou esperando o satélite chegar né, chegou em 9, mesmo assim liberou, depois liberou, aí subi com ele e fui embora mas apareceu vários problemas aí, toquei na tela para ver, não marcou, ficou o mapa do Brasil entendeu, antes ficava, parecia aqui a área onde eu estou né, com um sinalzinho do rádio, sinalzinho do home point Ainda tentei dar um zoom na tela, mas não consegui, aí toquei para frente assim mesmo Eu estou indo embora, sempre voei para esse lado aí Entendeu, tem umas torres de transmissão e torre de telefonia, mais lá na frente Mas não dava problema não, nunca tive problema não, entendeu Ali do meu lado direito tem esse problema aí, mas começou a voltar com poucos metros Esse voo aí, por exemplo, chegou a 700 metros, quase 800 metros se eu não me engano E ele já voltou, já deu problema, aí eu trouxe o drone e fui para o outro lado Já, 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 já Já, 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 já e aí começando a voltar voltar até próxima onde eu decolher e vou levar para outro lado desse lado onde ele ele vai também num nunca deu problema não deu aí ele no começo estava até indo mas esse arrastado dele fpv também parece que o urou eu não estava tão ruim assim não o sistema aquele lado mil duzentos metros deu problema vou retornar ele mais um pouco que eu vou para o outro lado, não estou mexendo no controle não, quando dá esse problema aí eu só fico esperando que o controle vai ficar enviando sinal até pegar, deixo ele até ele voltar sozinho, depois eu desativo e trago na mão, então começando a trazer para o próximo da onde decolou de novo, levar ele para outro lado, onde ele também sempre foi sem problema nenhum aí para esse lado parece que ele foi mais longe, ele chegou aí a 2.600 se eu não me engano eu estou fazendo uma comparação, fui para um lado, fui para o outro, ainda tinha bateria aqui para ver o que está acontecendo e aí e aí está horrível, não estava assim, entendeu, voava de boa, pode ver os outros vídeos que eu tenho aí no canal que o drone não estava assim não e aí e aí e aí eu clico no mapa para ver se aparece a rota não, só fica assim mas tranquilo eu fico confiante que ele retorne né eu não sei se ele está retornando pelo sinal do rádio, entendeu, ele vem pelo sinal do rádio mas se eu perder o sinal do rádio também fodeu né tem que ficar caçando e levantando o sinal correndo subir mais um pedaço do morro para ver se volta o sinal do rádio porque senão ele não volta não eu acho que esse drone está pedindo para ir embora, entendeu ou vai embora eu vendendo ele ou ele vai embora e não vai voltar mais outra coisa, olha o bip que está dando, do controle carreguei o controle, pô o controle está a carregar, como é que ele descarrega rápido assim ele está bipando que a bateria do controle está baixa é isso aí, vou aterrissar aí, é só isso e vídeo é só isso aí não teve música, não teve porra nenhuma só para o pessoal ver a merda que está o drone é isso aí então é isso aí Obrigado.